Fala galera, aqui quem fala é o Resmart, trazendo as últimas novidades sobre Battlefield 3 E a EA acaba de anunciar mais detalhes sobre as novas expansões que vão ser lançadas agora no final do ano Que é o Armored Kill, como vocês já estão sabendo E mais alguns detalhes sobre o Aftermatch, que vai ser uma nova expansão que vai ser lançada em dezembro, ainda no final desse ano E eles estiveram lá na Gamescom, que rola todo ano lá na Alemanha Para falar alguns benefícios de se ter o pacote premium do Battlefield 3, por isso que vocês estão vendo os trailers das expansões que já saíram E nesse trecho do trailer a gente começa a ver os detalhes da DLC Armored Kill E como vocês já sabem, esse mapa aí já foi mostrado na atualização anterior E vai se chamar Albos Mountain, que é um mapa de neve, obviamente E nessa próxima cena a gente já pode ver aí o novo mapa, que já foi anunciado como Death Valley Que obviamente é um vale que fica entre montanhas E a novidade é que ele vai ser de noite, até então de mapas noturnos nós só temos o Teran Highway Eu vou arriscar que se fala assim, então fica aí também essa novidade E agora vocês veem o Armored Shield, que é um dos quatro novos mapas anunciados E mais um pouquinho do já tão falado Bandar Desert, que vai ser o maior mapa de toda a história do Battlefield já criado E nessa parte a gente pode ver alguns trechos de ação no mapa Death Valley E nessa imagem a gente pode observar duas coisas interessantes E a primeira é a presença do avião AC-130, que também está confirmado para esse mapa E a segunda é que você observa ali no canto esquerdo que tem sete bandeiras Então como foi prometido, não só o Bandar Desert, mas como os outros novos mapas também serão igualmente grandes E aqui a gente pode ver um dos novos veículos que é a artilharia móvel E eu falei na análise anterior que esse veículo poderia ser comandado por duas pessoas Mas eu andei lendo algumas informações e ao que tudo indica só vai ser possível uma pessoa pilotar esse veículo Então nesse caso, para atirar ele teria que trocar para a posição de artilharia E não poderia dirigir enquanto usa a artilharia Observe também que nesse mapa teremos a presença dos helicópteros de escolta Mas ainda não foi confirmado a presença dos helicópteros de ataque E nessas próximas cenas vocês podem ver muita ação dos novos veículos Como os tanques destroyers e os veículos ATVs Muitas dessas cenas já foram vistas no trailer anterior do Armored Kill E agora vocês podem ver nessas imagens um novo modo chamado Tank Superiority Que como foi anunciado vai ser uma guerra intensa entre muitos veículos, principalmente tanques E esse mapa que vocês estão vendo agora que lembra um pouco o Caspian Border É o Armored Shield, que ao que tudo indica vai ser um dos principais mapas para se jogar esse modo Já que na última live stream que eles fizeram, eles mostraram bastante esse mapa E aqui fica confirmado a data, que será lançado dia 11 de setembro para a versão americana E dia 14 de setembro para a versão europeia E finalmente temos as primeiras imagens em vídeo da DLC Aftermath Que se passará depois de um terremoto em Teheran Então serão 4 novos mapas urbanos totalmente destruídos E também foi anunciado um novo modo Eu não sei ainda como será esse novo modo Mas eu provavelmente acho que será tipo um modo cooperativo Que dá sequência àquela missão que teve no single player Que quem jogou as missões do Battlefield 3 Sabe que tem uma missão que acontece um terremoto muito grande Então provavelmente será uma sequência direta daquela missão Mas isso é só um chute, especulação da minha parte Não foi nada dito ainda sobre esse modo É só um chute mesmo Mas o que foi realmente confirmado Que também terá novas armas Novos assignments E novas dog tags E uma coisa legal que também foi dita na conferência Que os jogadores não terão apenas acesso a veículos militares Como também veículos civis Ou seja, carros comuns Quem sabe também motos Essa DLC está confirmada para dezembro de 2012 Mas ainda não foi dito a data em específico E agora nesse pequeno trecho da conferência da E3 na Gamescom Foi apresentado a última expansão anunciada Que se chamará Endgame E a única coisa que foi dita É que terá motos e velocidade E essa DLC será lançada em março de 2013 E é claro, eu vou deixar ambos os links aí Para vocês conferirem o trailer completo na íntegra E também o vídeo da conferência Se vocês quiserem dar olhada nos outros jogos Que também foram anunciados na conferência da Gamescom E não se esqueça de avaliar esse vídeo Dando um gostei E também favoritando para ajudar na divulgação Se você tem alguma coisa para acrescentar Deixe o seu comentário E se você ainda não for inscrito É só clicar no botão de se inscrever Aí em cima Para receber mais vídeos como esse Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!